Alô, alô Arlindo Cruz, alô Sombrinha, muito obrigado pela moral Da música, que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separados Foi bom pra você, melhor para mim A nossa parceria carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso, a exceção é assim Da música, da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separados Foi bom pra você, melhor para mim A nossa parceria carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso, a exceção é assim Dá até gosto ver como naturalmente a gente se combina Se demora a dizer, você parece ler no meus olhos a rima Você fica à vontade, me deixa à vontade, à vontade da gente É que o tempo pare, que não nos separe Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separados Foi bom pra você, melhor para mim A nossa parceria carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso, a exceção é assim Somos o que se encaixa com a samba e corda, cacique e cocá Inocência e criança, batuque e dança, cerveja e bar Engrenagem e igreja, cadência e marcha na ordem unida Poesia e poeta, atingindo a meta de cantar a vida Da música, da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separados Foi bom pra você, melhor para mim A nossa parceria carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso é exceção é assim O nosso caso é exceção É sim, o nosso caso é exceção O show tem que continuar O show tem que continuar A música A música